Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, mais uma semana se iniciando. Vou gravar a alimentação de hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Não esqueça de deixar o seu like, se o novo seja muito bem-vindo. Meu Instagram vai ficar passando aqui pra você que é ir lá me seguir, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua semana e vou tentar gravar mais a semana pra vocês, tá bom? Meu peso inicial da semana, gente, 70.9. Então, no final de semana meu peso aumentou 500 gramas, né? Tá ótimo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aqui está meu café da manhã, uma banana amassada com semente de chia. Fica bem gostoso, gente, comer a banana amassada assim, que ela fica bem mais docinha, fica muito boa. Hora do almoço, arroz, coloquei 4, 3 de feijão, salada de tomate, de repolho e hoje foi a sambicuira que eu fiz, olha. Vou fazer um suco verde pra mim tomar agora, antes de tomar café, porque é muito bom, né? Tá calor, bom pra desinchar, então vou fazer. Prontinho meu suco verde, olha só, fica muito bom, uma delícia. Coloquei algumas pedrinhas de gelo, maravilha. E, gente, meu café da tarde vai ser torta. Eu me mando esses pedaços de torta, ó, então eu vou comer. Olha só, experimentei, tá muito bom, hein? E aí A CIDADE NO BRASIL Bom gente, eu fiz 30 minutos de exercício e agora eu vou fazer a janta, vou fazer uma vitamina de banana com maçã, vou colocar chia, vou mostrar pra vocês tudinho que eu vou usar, tá bom? Então, essa vai ser a janta de hoje, então bora lá preparar, né? Coloquei aqui a banana maçã, agora eu vou colocar o leite, não vou colocar muito leite não, tá? Que eu quero que ele fique uma consistência mais grossinha. Leite. Aí gente, como esse tá aberto, eu vou usar esse mesmo, o integral, porque tipo, aqui em casa a gente abre e demora pra usar o leite, acaba estragando, então eu vou usar esse mesmo. Ó, não coloquei muito leite não. Aí a maçã eu tirei a casca porque ela tava um pouquinho estragada, então eu tive que tirar pra ver, né? Agora eu vou jogar um pouquinho de canela em pó, eu gosto, é opcional, né? Pra quem gostar, olha só a canela. Agora eu vou bater, aí depois por último eu vou colocar a chia, né? Chia é muito bom pra ajudar, assim, no sustento. Prontinho, gente, olha só a minha janta, vou experimentar pra ver se tá bom. Gente, ficou muito bom, uma delícia. E eu não coloquei nada pra adoçar porque a banana tava bem madurinha, então já ficou doce. Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou. Um beijo, até amanhã, gente.